Música Seja muito bem-vindo ao Hiper Show, lugar onde você assiste aos melhores shows sem sair de casa. E hoje a gente mostra por aqui um dos artistas mais completos e respeitados da música brasileira, Dorika Aime. Completando sete décadas de vida, ele lança o trabalho 70 anos com canções inéditas em parceria com o letrista Paulo César Pinheiro. Nesse show de voz e violão, além das músicas novas, Dorika lembra canções de sua trajetória, do pai, Dorival, e de mestres da nossa música. Um Hiper Show pra você! João Valetão é brigão, pra dar bofetão, não presta atenção e nem pensar na vida. A todo João intimida, faz coisas que até Deus duvida. É quando o sol vai quebrando, lá pro fim do mundo, pra noite chegar. É quando o sol vai quebrando, lá pro fim do mundo, pra dar bofetão, é quando o cansaço da lida da vida, obriga João a se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega pro lado querendo agradar. Se a noite é de lua vontade, é contar mentira, é se espreguiçar. Deitar na areia da praia, que acaba onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem, que nunca precisa dormir pra sonhar. E assim adormece meu velho, que nunca precisa dormir pra sonhar. Porque não há sol mais lindo, do que sua terra não há. Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Me ama. Não posso falar Bonito Um repeteco do princípio Marina Moreira Marina Moreira Um repeteco do princípio Marina, você me ama, minha filha Me ama hoje, Deus Não posso falar Você é o ar, meu Deus Você não é o ar, meu Deus Alentando, desculpe, Marina Vamos lá De mal com você De mal com você Bravo! Os sinos de ouro preto Meus tempos de Cataguases De piquiri Por toda terra que passo Me espanta tudo que vejo A morte tece em seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando eu chego Eu me enreto Nas tranças do teu desejo O mundo todo marcado Aferra o fogo e desprezo A vida é o fio do tempo A morte é o fim do novelo O olhar que assusta anda morto O olhar que avisa anda aceso Mas quando eu chego Mas quando eu chego Eu me perco Nas tramas do teu segredo É minas É minas, é minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É minas, é minas É hora de partir, eu vou Vou-me embora pra bem longe A cera da vela que mando O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda armando A vida que a morte anda tendo O olhar mais fraco anda foito O olhar mais forte, indefeso Mas quando eu chego, eu me enrosco Nas cordas do teu cabelo É Minas, é Minas É hora de partir, eu vou Vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas É hora de partir, eu vou Vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas Vou-me embora pra bem longe É Minas 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 Aplausos O que fiz esse sultão de mim, alegre menina? Palácio Real lhe dei um trono de pedraria Sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis Ametista para os dedos, vestidos de diamante Escravas para ser fila em um lugar no meu docel E a chamei de rainha, e a chamei de rainha O que fiz esse sultão de mim, alegre menina? Só desejava campina, colher as flores do mato Só desejava um espelho de vidro pra se mirar Só desejava do sol calor para bem viver Só desejava o luar de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar No baile real levei a tua alegre menina Vestida de realeza, com princesas conversou Com doutores pra de cor, dançou a dança faceira Bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei, rainha, mais verdadeira Entrou nos braços do rei, rainha, mais verdadeira Quando eu ouço a voz da doutores Fonte Não sei que canto Que em céu Parece o bolso Do monte Dentro do ventre Da terra Quando eu ouço A voz do rio Me lembro de passarinho Um é livre Outro é vadio Cantando pelo cano Quando eu ouço A voz do vento Não acerto Nem me engano Não é pago Nem é lento É cantiga de cigano Quando eu ouço A voz do mar Tanto é mais Cansar com outro amor Que não sei Quando é de ninar Nem sei quando É de ressaca Quando eu ouço Quando eu ouço Alguma voz Da janela Do horizonte De alguém Cantando por nós É Deus Cantando De frente De frente Quando eu ouço A voz do vento Não acerto Nem me engano Não é mágoa Nem alento É cantiga de cigano Quando eu ouço Quando eu ouço A voz do mar De alguém De alguém Cantando por nós É Deus Cantando De fronte Numa agulha de platina Corre a claridão da linha Que vai rendilhando Que vai rendilhando os punhos O decote e a bainha Que vai cravejando os púzios Os corais e água marinha No bordado reluzente Do vestido Do vestido da rainha É em tempo de poesia Quando bate a lua cheia Que ela sai de dentro da água E de noite ela passeia Pelas pedras Pelas ondas Pelas praias Pela areia Só quem tem o olhar de encanto Vê o manto da sereia Rendeira do céu Lua cheia Com seu carretel de lua No manto real da sereia Costura a espuma do mar Numa agulha de platina Corre a claridão da linha Que vai rendilhando os punhos O decote e a bainha Que vai cravejando os púzios Os corais e água marinha No bordado reluzente Do vestido da rainha É em tempo de poesia Quando bate a lua cheia Que ela sai de dentro da água E de noite ela passeia Pelas pedras Pelas ondas Pelas praias Pela areia Só quem tem o olhar de encanto Vê o manto da sereia Rendeira do céu Lua cheia Com seu carretel de lua O manto real da sereia Costura a espuma do mar 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 É bonito É bonito É bonito de se ver A lua embranquecer O mar de madrugada Em frente ao quebra-mar É bonito de se ver A água incandescer A praia encorada Cegando o nosso olhar E no viludo desse céu azul Brilha o medalhão da cruz do sul No cordão de prata do luar É bonito de se ver A aurora vermelhar O céu No horizonte cintilar O anel De ouro velho Do astro rei no ar É bonito de se ver O vento estremecer A vela da jancada Na tela azul O vento estremece O vento estremece É bonito de se ver A aurora vermelhar o céu O horizonte cintilar o anel De ouro velho do astro rei no ar É bonito de se ver O vento estremecer A vela tá jancada Na tela azul do mar 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 Na tela azul do mar